Em Recife, notícias. Notícias no Primeiro Jornal com o editor Júlio Vera Cruz Martins a abrir os destaques desta edição. O Secretário-Geral das Nações Unidas apresenta hoje um discurso, um momento da verdade sobre a ação climática no Museu de História Natural em Nova Iorque para celebrar o Dia Mundial do Ambiente. Cruzinha em Santo Antão pode vir a ser declarada com uma área marinha protegida. A proposta começa a ser delineada hoje num workshop impulsionado pelo projeto de conservação dos ecossistemas marinhos em Santo Antão. O Parlamento da CDO, que se reúne ainda este mês, vai constituir uma comissão para perceber os motivos da dívida de Cabo Verde que resulta da não transferência da taxa comunitária. O deputado do MPD e chefe da Delegação Cabo Verdeana, Orlando Dias, contesta os últimos argumentos do Vice-Premiro-Ministro e Ministro das Finanças. Secretário-Geral do MPD, Luís Carlos, acusa o líder do PCB, Rui Semedo, de atacar e pôr em causa a independência da Justiça. São os títulos, agora o desenvolvimento das notícias com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. O chefe da CIA é esperado ainda hoje no Catar numa tentativa de levar o Hamas e o governo israelita de aceitar os termos do cessar-fogo na faixa de Gaza. Hoje o mundo celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Internacional da Contrapesca Ilegal não declarada e não regulamentada. O Dia Mundial do Meio Ambiente, este ano com o lema Restauração da Terra, Desertificação e Resiliência à Seca, lembra a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. O Museu de História Natural em Nova Iorque acolhe a celebração com representantes internacionais, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deve apresentar um discurso sobre um momento da verdade sobre a ação climática. As Nações Unidas dizem que as medidas para limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados, proteger as pessoas e a natureza devem ser implementadas nos próximos 18 meses para manter oportunidades de um futuro habitável para a humanidade. Em Cabo Verde, várias organizações não-governamentais zelam pela saúde do ambiente. Uma delas é a Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento. O presidente da Haddad, o presidente da Organização, alerta para a necessidade de boas práticas. Januário, Nascimento, defende a Ayrson Martins que é preciso encontrar alternativas ao plástico. O presidente da Haddad afirma que Cabo Verde tem tido algum progresso na conservação do ambiente, mas sublinha que ainda há muito a ser feito, principalmente no que diz respeito ao combate ao plástico. Não é fácil, não é só através de uma legislação, mas é através das boas práticas e é preciso também encontrar as alternativas ao plástico, mas também combater o plástico. Mas antes que esse plástico chegue ao mar, é preciso que ele seja combatido em terra, porque o plástico vai ao mar, depois é devolvido à terra e então é preciso termos boas práticas, é preciso ter muito cuidado para não deitar o lixo fora. E é, como eu disse mais uma vez, procurar as alternativas através da reciclagem, porque o país está ficando infestado do plástico, do vidro, do lixo de uma maneira geral. E temos que estar preparados para combater o lixo no país, mas também em articulação com outros países, com o apoio da cooperação internacional. Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a Haddad realiza atividades nas escolas das Ilhas do Sal e Santiago, sob o lema A Nossa Terra. E baseia-se fundamentalmente na restauração das terras, na desertificação e no combate à seca. O objetivo fundamental é para promover as ações para um futuro mais sustentável, é para despertar a atenção das populações nas questões do ambiente. Em Santa Cruz vamos fazer uma visita de terreno às zonas costeiras, e Santa Cruz é um exemplo paradigmático da restauração das terras. Mas as escolas têm um papel porque as crianças têm um papel muito importante na transmissão de conhecimentos ligados ao ambiente e à preservação da natureza de uma maneira geral. Ainda no âmbito do Dia Mundial do Ambiente, a Haddad vai organizar a restituição do Fórum Regional Costeiro e Marinho de Bissau nos dias 14 e 15 de junho. Durante este Fórum nós iremos apresentar a realidade de Cabo Verde, iremos apresentar também os jovens que vão enviar uma mensagem muito forte que será entregue ao seu Presidente da República e ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Nós iremos também apresentar durante este Fórum o ponto da situação da conservação marinha e costeira de Cabo Verde e haverá também um tema sobre a experiência da conservação marinha a nível da África Ocidental. O Dia Mundial do Ambiente é assinalado hoje com várias atividades com o objetivo de incentivar ações para um futuro mais sustentável. A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde promove hoje o Seminário Internacional Cinema e Ação Climática, mas a pensar também no Festival Internacional de Filmes para a Ação Climática do Atlântico, que terá lugar de 1 a 9 de novembro na cidade da Praia. O seminário serve como um núcleo privilegiado de reflexão e debates sobre assuntos fundamentais do clima e os desafios originados pelas mudanças climáticas. Uma forma também, segundo o Júlio Silvão, para não deixar passar em branco o dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente. Nós queremos chamar a atenção nesta data especial, tudo que diz respeito à ação climática, que claro que abarca também a questão ambiental. É uma preocupação mundial e nós como um país muito vulnerável no que diz respeito à questão climática, portanto devemos tirar pelo menos alguns momentos para juntos analisarmos a questão do clima, a questão do ambiente. O evento acontece nos espaços do Conselho da Câmara Municipal da Praia, das 9 às 12 horas, e conta com especialistas de ação climática, conforme nos dá conta Júlio Silvão, presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde. Temos um conferencista muito interessante, da França, o Frederic, que é um especialista em questões de clima, e de Hollywood temos o Laurence, que vai falar sobre como construir a narrativa no cinema focado em ação climática. Mas mais do que isso, vamos ter também uma apresentação de fogão solar pelo artesão cabo-verdeano Gustavo. Júlio Silvão sublinha o potencial do cinema como um dos principais veículos para o aumento da literacia climática no país. O cinema é transversal a tudo o que acontece na sociedade e no universo. Trata de tudo o que circunda no nosso ambiente. É através do cinema, de imagem e som, que as pessoas podem compreender melhor essa questão de ação climática. O Seminário Internacional Cinema e Ação Climática conta com forte parceria da Câmara Municipal da Praia e enquadra-se no âmbito do Festival Internacional de Filmes para a Ação Climática do Atlântico, que acontece de 1 a 9 de novembro, na cidade da Praia. O Dia Mundial do Meio Ambiente é assinalado também pela Presidência da República, mas no dia 7, com a Conferência da Década do Oceano, com o lema Oceano Sustentáveis, Sociedades Resilientes e Educar para o Futuro. O Dia Internacional da Luta contra a Pesca Ilegal, não declarada e não regulamentada, que hoje se celebra, recorda a entrada em vigor no dia 5 de junho de 2016, do Acordo sobre Medidas do Estado do Porto para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca Ilegal, não declarada e não regulamentada, adotado pela FAO em 2006 e de que Cabo Verde é a Estado do Parto desde 2015. Cruzinha em Santo Antão pode vir a ser declarada com uma área marinha protegida. A proposta começa a ser delineada hoje num workshop, impulsionado pelo Projeto de Conservação dos Ecosistemas Marinhos em Santo Antão. Uma das dinamizadoras do workshop é Cristina Pita, doutora em Ciências Sociais e professora da Universidade de Aveiro. O workshop está dividido em duas partes. Na parte da manhã nós temos um bocadinho a tomada de decisão, a academia, também os representantes dos pescadores, o Presidente da Associação de Pescadores, e a discutir a criação de uma área marinha protegida, onde é que pode ser feita, em que moldes, quem será mais impactado, como mitigar algum impacto negativo que possa acontecer, principalmente nas pescas, porque serão os mais afetados. Portanto, é a discussão do que é que se poderia fazer com uma área marinha protegida, o que é que se poderia propor. E na parte da tarde, nós temos um workshop só com os pescadores, em que vamos fazer o mesmo tipo de discussão, mostrar os resultados que se conseguiu até agora, e discutir com os pescadores, num ambiente mais confortável para eles, só com pescadores, o mesmo assunto. E onde é que entram os políticos? Os políticos estão no workshop da parte da manhã, onde também vamos discutir qual seria o interesse da tomada de decisão em criar uma área marinha protegida, e em que moldes seria essa área marinha protegida. Já tem ideia onde se pode localizar a área marinha protegida? Temos estado a olhar para vários sítios, a cruzinha está a parecer como um sítio que toda a gente identificou como uma zona de interesse, mas nós não queríamos tomar essa decisão, queremos que sejam as pessoas daqui, os atores de interesse na zona, a tomar essa decisão. Cristina Pita realça que o meio marinho à volta de Santo Antão está a ser mapeado há dois anos, ao mesmo tempo que são mapeadas as atividades socioeconómicas nas zonas costeiras. Para identificar onde há interesse de recursos marinhos, mas também há interesses turísticos ligados à economia azul. Quem fala de zonas costeiras fala de pesca. Exatamente, é uma das principais atividades económicas aqui em Santo Antão, a pesca, e acabou por ser a atividade mais importante, a pesca e o turismo, as atividades mais importantes, principalmente a pesca, o turismo, um bocadinho, uma atividade que está a expandir agora, o turismo costeiro, mas a pesca é a principal atividade na orla costeira de Santo Antão. Como é que a pesca e o turismo se casam em Santo Antão? É muito embrionário, na verdade. Santo Antão não tem muito turismo costeiro, tem muito turismo interior, mas na costa tem muito pouca coisa a acontecer, mas há muitos interesses, pelo menos foi identificado pelos vários atores que nós entrevistamos, como uma zona de interesse, algumas zonas à volta de Santo Antão como zonas de interesse turístico. A pesca e o turismo, casam-se, já existem muitas atividades, muitas, algumas, começam a existir algumas atividades ligadas um bocadinho à pesca-turismo, em que os pescadores levam as pessoas a pescar, ou levam também as pessoas a mergulhar, portanto, a uma sinergia normal nas zonas onde existe turismo de praia, de ligação à pesca, nem que seja pelo consumo de pescado. O segundo workshop do projeto de conservação dos ecossistemas marinhos em Santo Antão deve ter lugar em março ou abril do próximo ano, e aí ficam consolidadas as propostas que hoje são apresentadas. O Parlamento da CDO, que se reúne ainda este mês, vai constituir uma comissão para perceber os motivos da dívida de Cabo Verde, junto da organização, e que já somam mais de 30 milhões de euros, e que resulta a dívida da não transferência da taxa comunitária 0,5% sobre os produtos importados fora de África Ocidental. O deputado do MPD e chefe da Delegação Cabo Verdeana, Orlando Dias, junto do Parlamento da CDO, contesta os últimos argumentos do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, o Oralco Correia, lembra que a taxa comunitária substitui as cotas desde 1996. Como Cabo Verde é um país, contrariamente aos demais países da sua região, que praticamente importa de países terceiros, essa nova forma faz de Cabo Verde o maior contribuinte líquido per capita da CDO. Converter esse debate numa questão de pagar ou não pagar, eu acho que não é a forma mais inteligente de abordarmos para esse problema. Portanto, o problema existe, vem desde o governo anterior, tem a ver também com a fórmula que está montada para o pagamento das contribuições, e Cabo Verde tem de colocar o tema da sua especificidade nesse contexto. É claro que as coisas já foram negociadas, ao nível de chefes de Estado, devem ser renegociadas, mas não podemos ter o medo de colocar as coisas com sentido de verdade e responsabilidade para discutir e encontrar as melhores soluções. E posso dizer que a CDO tem estado aberta nessa discussão e vamos aprimorá-la para que possamos encontrar uma solução, não só na relação ao passado, mas sobretudo, que é mais importante, uma melhor solução para o futuro. Em exclusivo, o deputado Orlando Dias considera que as declarações da Zutera das Finanças são infelizes. Considero que o ministro foi infeliz. Aquilo que ele diz não tem nada a ver com, praticamente nada a ver com a liquidação das dívidas. Ele limitou-se a falar dos critérios de pagamento, aprovados e estipulados há vários anos pela semeira do chefe de Estado e de governo. Portanto, não é agora que se vai alterar. Ele devia, digamos, abordar a questão do pagamento. Como pagar? E nós sabemos que tanto o ex-presidente da Comissão da CDO como o atual presidente também da Comissão já estiveram em Cabo Verde e, inclusive, negociaram com o governo um plano de pagamento. Orlando Dias defende que, antes de pedir a redefinição dos critérios, o governo e, em concreto, o ministro das Finanças deve emitir um sinal. Não foi responsável, sabe que Cabo Verde tem compromissos, tem que pagar. A CDO nem sequer está a exigir de Cabo Verde que pague todo o montante, mas sim que dê sinal. Portanto, ok, se Cabo Verde considera que 200 mil contos ou 400 mil contos, portanto, é um montante que Cabo Verde não pode pagar, que pague 10 mil contos por ano, que pague 50 mil contos por ano. Agora, não pagar nada. Há vários anos, desde 2017, que o governo, o Estado, não dá um sinal, um gestão da taxa comunitária à CDO, não fica bem o ministro estar a vir agora a questionar os critérios. A última vinda do presidente da Comissão foi antes do mês de janeiro. Veio cá, falou com as autoridades covardianas, chegou-se a um acordo de que, a partir de janeiro, Cabo Verde começaria a dar sinais. Nós já estamos, no mês de junho, nenhum sinal. Não é sério. E, enquanto chefe da Delegação Nacional, junto do Parlamento da CDO, Orlando Dias garante que os deputados caboverdianos têm a mesma posição que Cabo Verde deve começar a transferir a taxa comunitária para estancar a dívida. O secretário-geral do Movimento para a Democracia acusa o líder do PCV de estar a atacar e a pôr em causa a independência da justiça. Quando, agora, sai em defesa do presidente da Câmara Municipal da Praia, a propósito das últimas buscas realizadas pelo Ministério Público, Rui Semedo alerta que cabe à justiça defender a sua própria imagem. O que nos tranquiliza é que, com relação a esses casos, não há nada a temer. E quem não deve, não tem. Que se investigue, mas que se aproveite a oportunidade para investigar os outros casos. Quem nos deve garantir a isenção, a independência, a seriedade da justiça é a própria justiça. Portanto, nós não podemos pôr em causa estes requisitos fundamentais. A independência, a isenção e a seriedade da justiça. E estas questões, estas garantias têm que ser dadas pela própria justiça. E, portanto, é a justiça que cabe cuidar da sua própria imagem para que os cidadãos acreditem nela. O MPD, pelo secretário-geral Luís Carlos, considera que as declarações de Rui Semedo lançam suspeições e põem em causa a própria independência da justiça. O que nos tranquiliza é que, com relação a esses casos, não há nada a temer. E quem não deve, não tem. Pedimos desculpas por isso, mas, na realidade, vamos ouvir as declarações do secretário-geral do Movimento para a Democracia. Agora sim, Luís Carlos, a dizer que as declarações de Rui Semedo lançam suspensões e põem em causa a independência da justiça. Associando-se a Francisco de Carvalho, que está a braços com o processo judicial, o presidente do PSD, Rui Semedo, deu a cara para proferir um mais grave ataque à justiça realizada até hoje em Cabo Verde, onde em causa a independência dos órgãos judiciais. Lançaram suspeição sobre a imparcialidade da justiça relativamente a processos judiciais, na sequência do que Francisco de Carvalho tinha afirmado numa entrevista à TCD, que a justiça está ao serviço do MPD. Ao mesmo tempo que dizem confiar na justiça, lançam suspeição quanto ao momento em que a Procuradoria-Geral da República ordenou as buscas à Câmara Municipal da Praia. Luís Carlos caracteriza o PCV como um partido sem ideias e sem capacidade para ser alternativa. A seleção nacional de futebol de Cabo Verde joga com camarões no próximo sábado e está em viagem. Bem, o ambiente é tenso entre a Federação de Futebol dos Camarões e o Governo, cada um a designar a sua equipa. Agora, a Federação Camaronesa de Futebol, liderada pelo antigo futbolista Eto'o lava as mãos. Um ambiente tenso. Ouvimos o Jornal do Desporto. Já tem a reação do presidente da Federação Caberdiana de Futebol, Mário Semedo. Tenho acompanhado pela comunicação social, pelas redes sociais, por outros canais, naturalmente. Há uma instabilidade muito grande. Neste momento, inclusive, a própria Federação de Camarões já emitiu um comunicado em que se desliga completamente da organização e da preparação desses jogos. Portanto, não sei o que é que vai acontecer ainda. Mas é sempre motivo de preocupação, não é? Nós já contactamos a própria FIFA sobre essa questão, porque há a questão da segurança. Não sabemos o que é que se passa, o que é que se vai passar daqui até sábado. Portanto, é isso que nós estamos na expectativa. Disse que a Federação Caberdiana de Futebol já contactou a FIFA sobre este caso. Que resposta optive? Neste momento, portanto, ainda estamos a aguardar. Alguma resposta ainda não a temos, mas vamos continuar a insistir para que possamos fazer a viagem tranquilamente. Um dossiê que a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar. Mais detalhes às oito no Jornal do Desporto com Bem-vindo Neves. Os Estados Unidos ainda guardam uma resposta do Hamas sobre o cessar-fogo. O líder, o chefe da CIA, está em Dakar. Vai discutir a questão do cessar-fogo na faixa de Gaza com os mediadores. Qatar disse ontem que entregou ao Hamas uma proposta israelita de cessar-fogo na faixa de Gaza que reflete o plano de três fases apresentado por Joe Biden. A situação continua, está muito tensa. Carlos Santos, Israel está a bombardear aquela zona síria. O Hezbollah está a responder e há incêndios no Israel. Mas os bombeiros dizem que a situação está sob controle. A temperatura ontem naquele local se encontrava acima de 40 graus. Estamos então no final desta edição do Primeiro Jornal. Quando já passam 22 minutos das sete da manhã, tem notícias sempre atualizadas, hora a hora, aqui na Rádio de Cabo Verde. Em permanência também nas plataformas da RTC na internet. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da notícia.